Ok, vamos lá para a Astronia A presença ilustríssima da preta aqui em cima da mesa Bem, no Astronia, hoje saiu um dos maiores, segundo diretor do jogo, pelo Twitter Ele disse que é um dos maiores updates da história da Astronia E aí esse update realmente traz muita coisa Ele traz toda uma parte de automação que não existia no jogo Então a gente vai conferir isso daí Eu vou ver se eu abro o save que eu já tinha Mas não sei se é tão interessante assim Mas vamos ver, vamos ver Até porque eu estou começando tarde, né? Talvez seja Talvez seja mais interessante desse jeito Ok, ok Mas você conseguiu para ontem que eu precisava com a Blop? Consegui, do Bovski Consegui, se vocês entrarem no painel da direita No painel da direita E entrar em esquadra Agora tem a opção lealdade da esquadra Chegando lá em lealdade Clicando em lealdade da esquadra Vocês vão ver a lista de todos os sistemas 84 sistemas Que a Blop está presente A gente já está leal a Blop Sim, sim, é isso Foi no final da live ontem que eu consegui Vocês podem olhar lá Beleza? Inclusive hoje o comandante Junior BR Ele postou lá no nosso Discord Tudo, dando boas-vindas para a gente Tudo esse tipo de coisa Vocês podem dar uma olhada lá Acabei dormindo antes da live acabar Foi mal Não, relaxa Relaxa Um, amulia aqui Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania 9 de fevereiro 9 de fevereiro Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a Estrania Não foi a última vez que eu joguei a Estrania Não foi a Estrania Não foi a Estrania E aí, preta, o que é isso? O que é isso? Ora, faça isso com o barba aí não, preta. Ora, rapaz. Fica aí, deite aí, deite, viu? Preta, deu uma patada no bar, né, cara? Caramba. Fala, Luiz. E aí, cara? Boa noite. O Barton tava encostado na porta. Ela veio e deu uma patada nele. Na cara dele. E aí ficou com a pata, assim, levantada, ameaçando, assim, pra atacar mais, assim. O bichinho é cego, ele fica super assustado, cara. Tudo pra ele é um susto. Caramba. Foda. Fica, Barney, vem. Deite aí, deite. Vem cá. Vem aqui, Barney. Aqui, ó. Vem, ó. A gente fica super confuso, cara. Eita, que o jogo tá demorando pra abrir. Já abriu, mas... Ê, abriu. E aí, 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 abriu. Hoje saiu um update também Pro Sars Factory Que foi só um update relacionado As traduções do Sars Factory Então tipo, com vários ajustes Pra diversas traduções pro Sars Factory Misery, dá pra ver no mapa Os sistemas da Blop? Eu acho que se tu entrar no mapa Eu não reparei nisso ontem, cara Budakou, não reparei nisso ontem Eu sei que se você for em cada sistema Que eles tem controle lá no painel Lá embaixo tem um botão pra você acessar no mapa Mas eu ainda não vi Eu tenho que ver naquelas partes de opções do mapa Pra ver se aparece Alguma dessas opções Entendeu? Talvez dê pra ver se selecionar o Power Play E selecionar eles A questão é que Eles não são Power Play Eles são a micro facção E a gente é independente Entendeu? Eles são independentes também Eles não são ligados a uma A uma facção maior do Power Play Aí minha dúvida Realmente tem que ver lá Isso é uma coisa que eu realmente não sei dizer Eu tentei no Power Play Mas não mostra lá mesmo É Eu acho que faz sentido Tá 9 do 2 de 2020 Vamos ver aqui carregar Aqui 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 Eu tô com esse chapéuzinho? Eu tô com esse chapéuzinho, cara. Cara, aqui as coisas já estão tão encaminhadas que eu fico perdido. Porque eu nem lembro direito como é que estavam as coisas aqui. Peraí que agora o Barney quer sair. Bye, bye. Deixa eu ver uma coisa aqui. Gente, sobre o update. Update. Update 1.12. Não, é. Não, não é. É o automation update. Então. Primeira coisa que a gente tem aqui. Extrator automático. 7.500 bytes. Eita. Extrator automático. Vamos ver isso daqui. Aí depois tem auto-armes. Braços automáticos. Aí, pra ficar botando de uma coisa de um lugar pra outro. Tira o recurso de um lugar. Volta pra outro. Resource canisters. Médio e largo. Não, a gente pode guardar recursos agora nesses containers, cara. Sensores e repetidores. Sensores e repetidores. Sensores e repetidores. Esses itens permitem a ativação remota de itens baseados em várias condições. Tipo aqueles do Nomen's Sky, né? E você pode usar lógica, né? Agora. Você pode criar lógica que pode ser usado para automatizar uma variedade de coisas. Use o sensor de energia para acionar o gerador de backup quando o vento morrer. Use o sensor de carga, né? Para ativar módulos de crafting baseado em containers de recursos específicos. Olha que legal essas roupas. Agora tem uma lojinha. Eita, Zé. Agora tem uma lojinha. Agora tem uma lojinha. Ah, isso aqui é uma coisa do último update. Antes desse update aqui. Tem uma... O jogo agora permite servidores dedicados. Aí você tem que adicionar. Aí os servidores dedicados permitem até oito jogadores. Mas você tem que comprar, tem que alugar. Você tem que alugar servidores. Alugar servidor dedicado. Aí ele abre... Abre aqui, ó. Dedicated Services. Você pode comprar... Pela Nitrado, ó. Pela Nitrado. Isso aqui é do update anterior que eu não tinha verificado em live ainda. Você pode hostear. Tem na sua biblioteca da Steam. É, Córdiva? Mas eu tenho que pagar, não é não? Assim, por quê? Hã? Para o servidor dedicado? Como assim? Não entendi, Córdiva. Não entendi, Córdiva. O que? O que? O que é o AstroNir dedicado de server? O que? É, eu não sei se, tipo, botando isso daqui Ainda assim você tem que alugar Depois eu vou investigar isso daqui Tu já testou isso, Cordiva? Interessante Cadê essa lojinha? Ah, tá aqui, é a primeira Exo Variedades, entre na loja Olha aí, cara Botaram microtransações dentro do Astronier Astronier virou um Live Service Quebits, mil quebits, mais cem de bônus, três e quarenta e nove dólares É, Zadak Blob é Min of Faction Sétima no rank do Elite Dungeons com representação brasileira Eu já fiz parte lá Joguei na arena que tinha Depois saí fora Pois é, Zadak A gente fez a... A nossa esquadra agora tá aliada a eles Pá, nem voltou Aí, CVX No nitrato é como se você jogasse no game normal liberando tudo Ah, o nitrato você só consegue liberar as conquistas Entendi Então, mesmo assim Então quem não estiver ligando pra conquista Pode jogar no server dedicado do Astronier que tem na Steam Não deu notificação hoje no Discord? Não? Eu esqueci de apertar o Enter Tá zero pra mim, galera Nem, nem entrei online Ah, meu Deus Você é pronto aqui E rolou mal bate-papo antes aqui, cara Cara, olha que desperdício Rolou mal bate-papo aqui antes Que eu queria até que tivesse mais gente E o pessoal aí Muita gente não deve ter visto Porque Eu tava esperando Resolvi viver Lá tá o miser Caramba Tá Vamos ver aqui Ó Braço automático Braço automático Braço de automação, né De alto Eu tenho 32 mil cabais Recipiente de recurso médio Recipiente de solo médio Tinha de solo Agora tem de recurso Recurso Esses bichinhos aqui, ó Agora a gente tem uns recipientes agora pra eles Aqui, ó Vai ser uma mão na roda Sensor de energia Sensor de depósito Sensor de bateria Repetidor de botão Repetidor de botão Também é novo Já tinha Gerador Ok E Ó Recipiente de recursos Retor de armazenamento Extrator de Extrator de... Ah, tá aqui Tá aqui Primeira coisa que eu vou fazer é isso daqui Precisa de aço, carbonete, tungstain e borracha Vamos lá Liberar isso daqui Liberar essa tecnologia E eu adoro astronia É, mas quanto a astronia eu comecei há pouco tempo O Galdarte tá lá chorando que tá cansado de farm Sério? O Galdarte? Painel solar Painel solar Logo, Galdarte Tinha esse painel solar? Cobre, vidro, plástico e grafeno Aqui já tinha Aqui já tinha Plataforma de estatueta Esse daqui eu acho que é do update anterior Que eu não trouxe pra live Então vamos lá Vamos pro partes Primeira coisa Extrator de auto De automação Extrator de automação Aço Carbonete, tungstain e borracha Efeito no grande Eu lá lembro de acto umas coisas Estrator de auto Borracha, carbonete, tungstain e aço Vamos ver se a gente tem esses recursos Ah, vou liberar também Vou liberar também Vou liberar também Negócio de automação Recipiente de recurso Recipiente de recurso mesmo Onde é que fica o recipiente de recurso grande? Aqui Recipiente de recurso médio Recipiente de recurso médio Recipiente de recurso médio Vou liberar o Não vou liberar o grande ainda Vou fazer por parte Se eu não perdi Ah Borracha, carbonete, tungstain e eu não acho que eu tenho esse carbonete, tungstain Tanto mistênio 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 Ok. Já esqueci. Já esqueci o que precisava. Deixa eu olhar aqui. Aço, Carmo Ney Tungsten. Eu acho. Ok. Ok. Chila cheia. Nossa. Essas coisas aqui. Esses tanques de oxigênio. Câmera pequena. Camerazinha. Ok. 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 Vou pegar aquele Tungsten que eu vi naquela hora. Carmo Ney Tungsten. Ai meu Deus. Essa pessoa tá perdidinha. Não joga desde fevereiro. Ele tá completamente perdido aqui. Paciência comigo aqui. Aço. Precisa de ferro e carbono. Carmo Ney Tungsten. Tungsten e carbono. Ai ai. Carbono. Quem disse que eu... Carbono. É a plataforma de troca. Pessoa tá perdidaço. Ué. Eu não tinha para estar aqui. Mas... Cai... Nossa, esse tom de lítio. Ah, esse tom de lítio. Carbono a gente faz com orgânico, é? Na fundição Eu nem lembro Se eu tivesse um Vou pegar aqui um pouco de Pede alguma planta aqui Não tem planta Tem um item de pesquisa Que eu vou levar Está muito parado Vamos botar para funcionar Está um ano sem jogar Eu estou só alguns meses e estou perdidaço Eu ficaria menos perdido se eu estivesse começando do zero Mas para poder ver todas essas novidades O ideal é que eu comece aqui mesmo Porque eu já tinha Já tinha progredido bastante Daquela vez E eu tenho isso Eu posso voar Voar E eu tenho isso Meu carrinho Vamo lá Bug Eu adoro quando eu saio capotando Vamo lá Vamo ali Vamo ali Vamo ali Tô esperando meu irmão comprar um PC Que preste pra jogar, eita, cara Mas o Astronia, ele é levinho, cara A questão é o multiplayer Aí o multiplayer, ele é meio lagado Embora com servidores dedicados Aí eu acho que isso Deve melhorar, né É, cara, não viu? É, rapaz Esquecido Tá, então o primeiro é É um carboneto de tungstênio Carboneto de tungstênio Carboneto de tungstênio Ele foi comprar um notebook gamer Foi? Roda o jogo 15 minutos, esquenta demais E começa a travar, porque reduz a frequência Putz, cara Aí é tenso Peguei um argumento de tungstênio É... Fez outro Ah... Pegar mais carbono Mais carbono... Mais... Onde? É... bounced Tá E... Tá Ó Ó Ó Ó Estraguei outra rede! A ideia hoje é ver essas ferramentas novas, essas coisas novas Tá, um carboneto tungstênio eu já tenho, agora tem borracha e aço Borracha e aço Aço, ferro, carbono e argônio Ferro, carbono e argônio Pera ai Combustível, preciso de combustível Argônio já tem, carbono Ah, é porque eu não fiz ainda Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer logo outra borracha. Não tem resina aqui. Ele vai resetar os pontos e deixar você redistribuir mesmo. Porque mudou a árvore. A árvore. A árvore. Esse arvore. Hã? Qual foi essa árvore? Desse jeito que você escreveu aí? Ok. 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 Pronto. Ok. O negócio já tem um negócio. O negócio já terminou. Poxa, né? Poxa, né? A árvore da caninha, cara? A caninha, cara? A caninha, cara? É... É um dos jogos favoritos. É um dos jogos favoritos, a caninha, cara. Caninha eterna, cara. É impossível não lembrar da caninha jogando astronia. É... É um dos jogos favoritos dela. Nas lives, assim. Uh! E aí, Haruen! E aí, cara? Boa noite. Verdade. É, cara. A caninha adorava. Eu ficava super feliz com... E aí, cara? Eu vou encher grande. Tá. Depois disso, eu vou fazer o... Ahn... Recipiente de Recurso Médio. É plástico e vidro. Plástico e vidro. Plástico e vidro. Tem vidro aqui. Aqui. Um vidro. Plástico. Aqui é borracha. Hum! Carbono e composto. Tá faltando carbono já Eu usei todos os carbonos que eu tinha Fala Galdarte Tudo certo com vocês? Aqui tudo bem, só com gripe Tá gripado, Haroen? Caramba Ok Não priemos cânico Não priemos cânico Eita, o Douglas resgatou a hidratação O ombro também O ombro também Oooo! Aaaaah! O que é isso? Fala, Pablisco. Acabei de finalizar o Bob Esponja Remake. Que jogo delicioso. Matou minha saudade de criança. Foi, cara? Curtiu? Fala, Douglas. Tudo tranquilo, cara. Contigo. Fiz tudo no jogo e levei um pouco menos de 12 horas. Massa, Pablisco. Massa, cara. Tu não... Tu pegou o The Last of Us 2, Pablisco? Eu já vi tanta live, tanta coisa. Já vi o final. Já vi... Nossa, cara. Fala, Teca. Tava aqui ontem, mas... Já tava com uma saudade da live. Valeu... E aí, Teca? Valeu, cara, pelo comentário. E aí, cara? Boa noite. Não? 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 Não, cara. Tá vendo isso? E aí, tá pronto? Tá pronto. E aí, Pabllo. Tô de alto Trai recursos com eficiência ao longo do tempo Sem remover do terreno Ah, isso daqui vai botar em outros planetas Caramba E ficar coletando Lá Deixa eu ver aqui Vou usar Gente, é tão grande que Não consigo encaixar ali não Levar esse misto na frente Tô tranquilo, Teca Tô tranquilo Tu viu onde o Rod tá? Eu vi a imagem que tu colocou Galdante Aquilo é o tanto de salto com a... O Rod devia aproveitar E já ir pra... Pra... Ou Colônia Ou... É... Ou ser da galáxia O jogo deve durar bem mais Pra pessoas nunca zerarem o jogo Como eu reservei o original recentemente Então foi mais fácil Entendi, Pablisco Gente, eu não consigo colocar aqui Gente Não sei o que E... Ah, eu posso botar lá embaixo, né, também Deixa eu, eu vou entrar no túnel, botar lá embaixo, ver como é que funciona Eu tenho que lembrar que aqui usa hidrazina Vai descendo, vai descendo, cacho E ok Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, eu vou ter que trazer energia pra cá. Oh, diminuiu aqui, oh. É a quantidade de recursos que tem no terreno. Beleza, eu acabei de virar o bicho. Ah, meu Deus do céu. Isso. Se o Rod explodir a nave dele, ele volta pra última estação, não? A tática da Suicide Winder consiste em você docar, vender seus dados, comprar uma Sidewinder, se destruir e não recomprar ela. Aí você compra na bolha, você volta na bolha. Isso. 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 Por isso, eu acho que o melhor era ele ir pra Colônia ou pra Sagittarius A, o que ele tiver mais próximo. E lá ele fazia a Suicide Winder. Missão de passageiro no Elite é a Missão de Caridante. Fala, Delgado. Tinha que passar... Em Valak e finalizar a Imobília. Hã? O que, Delgado? Eu vi uma missão de 10 passageiros. 9.989.000 e reputação. Cresci o olho. Quando vi o destino, desisti. É, não, mas é. Bem, agora eu descompactei e agora me lasquei. Agora onde é que eu vou botar esse bicho aqui? Eu tenho que procurar um. Só que eu vou ter que ligar a energia, vai. Tem que ter energia. Então eu vou ter que ter um geradorzinho, cara. Força isso. Dele. Levar um GTR pra lá. Voxa, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, esse veículo é muito grande. Cara, esse veículo é muito grande. Não caia. 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 Deixa eu ver essas plantas, né? Ai, caramba, eu esqueci que ela explodia Bom, bom, bom Ativar! Olha ai! Olha como é que funciona Massa, hein? Os sons, os efeitos sonoros, cara Tô com um mau pressentimento nesse lugar ai Ó, ele tá gerando aqui o recurso Tá leterito Só que eu acho que ele vai cair aqui Vai ficar caído por aqui Ah não Massa, hein? Se passar ai embaixo morre Deixa eu salvar o jogo Hahahaha For science Não dá Não dá Não dá A Python serve pra dar uma explorada nos sistemas Ou segura a gunna e pega outra A Python não tem muito salto não Ela é excelente, a nave é excelente, serve pra maioria das coisas Mas ela não tem um poder de muito Ela não tem um poder de salto como uma Uma crate Uma asp Eu recomendo Eu recomendo Se você gosta da Python Eu recomendo você pegar a Crate MK2 ou a Phantom É É, ela não salta muito bem não Então no caso se você quiser pegar uma nave mais equivalente a ela com um bom salto A Crate MK2 ou a Crate Phantom são a As recomendações que eu dou Espaço interno muito similar A Crate MK2 permite Permite caça E a Crate Phantom salta mais Eu sou apaixonado pela Asp Explorer Também, também A Asp é a minha nave favorita do Elite assim Mas é uma nave realmente pra Pra explorar, pra exploração É, a Diamondback Explorer É, mas assim É Daí nesse ponto Se for pra montar uma nave Uma nave de exploração Com um espaço interno Equivalente a Mais Mais equivalente a A Python Aí eu recomendo a A Crate Phantom, cara A Crate Phantom, ela tem Ela é Ela é uma crate otimizada pra exploração Com maior Com maior poder de salto E ela é média Já a A MK2 Ela salta um pouquinho menos Ela salta bem também Melhor pegar a Phantom mesmo então Se tu quiser andar com caça Tu pega a Crate MK2 Ela salta um pouco menos que a Crate Phantom Se tu quiser otimizar O poder de salto Vai com a Crate Phantom Ó, a Crate Phantom eu ando com Com dois carrinhos, por exemplo, nela Coisa que eu não consigo na Asp Não consigo botar dois carrinhos nela A Asp eu só ando com um carrinho A Asp eu só ando com um carrinho Pra quem for explorar É interessante andar com dois carrinhos Porque as vezes pode acontecer de De você destruir um carrinho e Enfim Melhor comprar a Phantom do que puxar a Asp pra Sanhuang então É, agora tem uma coisa A Asp é bem melhor de pilotar A Asp é muito boa de pilotar Ela é muito legal Ela é muito levinha Ela é muito monobrável A Phantom também é, mas Mas Nessa de otimizar o salto dela A minha Phantom, por exemplo Ela tem os propulsores É, que demoram muito, cara Pra recarregar Eu acho um saco Quando eu uso o turbo, por exemplo Eu ando com quatro Todos com um skin diferente E como dar melhor as fotos É, quem tem nave grande Pode colocar até quatro A Anaconda A Anaconda é boa pra exploração Porque ela tem um grande poder de salto E aí você pode tipo Colocar um monte de coisa dentro dela Agora se tu chegar no sistema Que só tem um Outpost Que não tem Plataforma Large, né Aí tu se lasca Eu destruí um carrinho porque deixei ele ali parado enquanto fui tomar banho Quando voltei tinha acabado o combustível e se autodestruí Pois é Por enquanto mesmo Logo você Você sai da nave Faz uma caminhada espacial até a plataforma Tá, a gente conheceu aquele extrator Agora vamos ver O coletor de recursos O coletor de recursos Recipiente de recursos, na verdade Plástico e vidro Um 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 Come Finalmente peguei a canta, que nave linda É, Grisalho? Lindona, hein? É, cara, eu tenho que fazer O rank do império, cara Tenho que fazer, cara Espera aí, eu não estava fazendo plástico Não deu plástico Tá pronto Gagreio, plástico G eagle G eagle Recipiente recurso médio Eu já liberei Não acredito que é no pequeno Não sei nem onde é que eu tenho mais pequeno Não acredito que você não vai dar Não acredito que é que eu tenho mais de menor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala sério que tu não tem posto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A minha, a que eu tinha, sumiu aqui. Não sei onde é que está Estava aqui Não, eu mesmo vou botar esse comando agora. Eu mesmo Cadê? Recipiente de recurso médio, está aqui. Vidro e plástico Aqui tem todas as impressoras Nessa plataforma aqui, tem as três Tá, recipiente De recurso médio Ativar saída Retém uma grande quantia de recurso Saída Aí que vem a questão da automação, né cara? Porque... Eu acho que é para eu fazer o braço, esse braço de automático Alumínio e grafite Daí... Aí eu tenho que fazer braço automático Fazer o sensor Sensor de depósito Liberar isso daqui Liberar isso daqui Aí eu tenho que fazer Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esqueci uma coisa super básica Como é que eu giro Eu giro um objeto Sim, tem algumas coisas para arrumar em urgente Não era legal esperar vir o novo DLC Não, eles tem que fazer isso antes Porque a previsão deles Do próximo update É a Odyssey A gente não tem mais Update de conteúdo para esse ano Então no mínimo eles tem que consertar os bugs Logo quanto antes O mínimo O mínimo que a gente espera Não está fixado em um item válido O que é que é isso Olha Espera aí Eita Espera aí O braço tem que ficar aqui, né? Importante Eu coloco Tua internet está ajudando tanto hoje? Ou você quer dizer Que ela não está ajudando hoje Hoje curiosamente A live por enquanto Né galera Por enquanto a live está de boa Porque nos últimos dias A live tem sido péssima Em termos de estabilidade Tá um cocôzinho Minha internet Cai toda hora Puts Não 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 Eu quero usar É o braço Não é para ele colocar automático Lá Não Não Filo da mãe Ativar a saída Eu tenho que raciocinar como é que eu Melhor usaria isso O braço está funcionando automaticamente aqui Está tirando coisas daqui Tudo que entrar aqui Então poderia usar outro braço Para tirar as coisas daqui Não Isso aqui é útil Por exemplo Lá embaixo Aquele 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 coletor de recursos Aqui O coletor de recursos Aqui Vai Vai Ah O negócio fica lá em cima Cara Fica extraindo o recurso Aí o braço vai tirando O braço vai tirando E vai colocando no 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 coletor de recursos Ah Vou empacotar isso Ah Não 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 Jogo Eu Cara Fazia tempo que eu não salvei Cara Fazia tempo que eu não tinha salvado Caralho Caralho Olha os braços Aqui Olha os braços aqui Crachando agora Sem salvar Esse jogo Esse jogo sempre teve Esse tipo de probleminha Cara Não é novidade Não E o que é isso aqui Isso aqui eu não reconheço Não Repetindo Isso aqui deve ser o tal Do botão Button repeater Também Ja Eu não sei mais Sim Eu não sei mais Eu não sei mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto